Música Sabe, já faz um tempo que eu ando notando como as pessoas mudaram E eu poderia pensar em mil coisas que aconteceram nessa última década Pra que as pessoas perdessem a sensibilidade E se vocês assistiram o meu vídeo do Sly Cooper Vocês sabem muito bem do que eu tô falando Inclusive esse assunto de hoje pode ser um pouco pesado pra algumas pessoas Então se você se sentir que precisa ser ouvido Eu sempre deixo meu Twitter e meu Discord na descrição de todos os vídeos Esse é um daqueles dias onde eu falo com vocês sem qualquer tipo de roteiro Onde as palavras saem única e exclusivamente do meu coração Onde eu sinto que eu preciso ajudar a minha comunidade aqui do canal de alguma forma Tentar junto com vocês seguir nessa grande caminhada que a gente chama de vida E por falar em vida Esses dias eu vi uma notícia que me fez pensar muito Um menino de apenas 21 anos, quase da minha idade Sempre vivia sozinho E ele registrava nas suas redes sociais que não tinha ninguém na vida dele Nenhuma companhia E até mesmo que ninguém deu parabéns pra ele nos últimos aniversários dele E bom, essas reclamações eram constantes Ele... ele acabou tirando a própria vida depois de um tempo Inclusive deixou umas cartas e tudo mais Então uma pessoa comentou na notícia que se talvez uma... Uma pessoa, uma única pessoa tivesse estado com ele Se ele tivesse um único amigo As coisas poderiam ter sido diferentes Depois disso, um imbecil comentou aí embaixo respondendo o cara Dizendo que depressão é uma doença E isso se trata com remédio e terapia Bom, ele certamente deve ter se sentido muito desconstruído escrevendo aquilo, né? Acontece que é claro que eu não discordo totalmente Realmente é algo que pode sim ser ajudado com tratamentos técnicos Só que eu fico pensando Em como nós nos tornamos tão... Indiferentes, sabe? Quer dizer, quando as pessoas se tornaram tão frias e indiferentes Pra supostamente combater um problema que foi causado por frieza e indiferença Certamente porque os valores que cada um de nós carrega Tem a ver com isso Eu acho que uma pessoa pode fazer a diferença na vida de outra Que existem faróis que são acesos nos nossos corações Com aquilo que te faz sim se apaixonar pela vida Eu acho que uma única pessoa pode mudar outras Que pessoas salvam pessoas Hoje em dia é muito fácil a gente jogar a pessoa pra escanteio Virar e dizer pra ela ir fazer terapia Quando às vezes a única coisa que a gente precisa É de alguém que nos entenda Que esteja do nosso lado Eu... eu sei que eu não sou perfeito Bem longe disso Vocês me conhecem Eu por muitas vezes sou esquentadinho Eu já fui convencido Briguento Marrento E arrogante no passado E eu só me fudi por isso De verdade Mas a gente pode aprender E ter uma segunda chance de recomeçar nas nossas vidas Tentar ser melhor Então... eu entendo o que eu tô dizendo Disso você pode ter certeza E isso não vale só pra amigos Mas em namoros também Eu já vi gente falando que namorada ou namorado não deve ser terapeuta Pra ficar cuidando dos seus problemas e tudo mais Eu não posso pensar o quão horrível deve ser namorar alguém que pensa dessa forma A nossa sociedade tá cada vez mais individualista E agora querem individualizar relacionamentos também, né? Galera, namorar é ser companheiro Dá apoio nos momentos felizes Pra que os momentos tristes se tornem menos piores E os momentos de amor se tornem eternos Porque alguém que acha que você não deve ser psicólogo da outra pessoa Certamente só quer tá com você nos bons momentos E laços não se intensificam nos bons momentos Eles se intensificam na dor E em como os dois juntam se apoiam Pra curarem essa dor Se você tá namorando com alguém E ainda assim se sente sozinho ou sozinha Seu companheiro ou companheira tá fazendo um péssimo papel na sua vida Pra ser bem sincero E quanto a amizades e qualquer tipo de laço Eles são forjados em sentimentos Em confiança, em apoio A nossa vida é feita de sentimentos E nossos laços com as pessoas também Então quanto antes você abraçar isso E entender que talvez você pode ser uma pessoa Que mude a vida de outras Melhor ainda E já que eu amo meu joguinho de animais coloridos Eu vou falar algo que você certamente vai entender muito bem Lembra quando a Amy mudou a vida do Gama em Sonic Adventure Onde ela abriu seus olhos pra um mundo Onde ele pudesse ser alguém Onde ele pudesse pensar por si mesmo E ser livre da posição que ele atuava na sociedade do Robotnik? Ou quando a Amy em Sonic Adventure 2 Só com palavras mudou o caminho de Shadow Que remeteu as palavras de Maria? A Amy só lembrou ele do quanto existem pessoas que valem a pena E que a nossa sociedade não é perfeita Mas que talvez alguns de nós ainda tenhamos esperanças em um mundo melhor E estejamos dispostos a lutar por isso E quando em Ratchet & Clank A Cracking Time Ratchet fez o Azimuth parar seu ataque ao Great Glock Onde o Azimuth lembrou da relação de companheirismo que ele tinha com os pais do Ratchet E aquela determinação que ele havia visto nos olhos do filho dele Fez via sua mente Tudo pelo qual eles lutaram juntos E o sentido de tudo aquilo O Azimuth se sacrifica E dá sua vida por algo que Ratchet nem fez Mas sim os pais dele Anos atrás Ações dos falecidos pais dele Mudaram o destino não só de uma Mas de duas pessoas Você consegue entender Que uma pessoa consegue mudar o destino das outras? Que quando alguém transmite luz Ela pode iluminar o caminho de quem a cerca? Imagina se a Amy naquele momento crítico Tivesse dito pro Shadow pra ele ir fazer terapia E largado ele lá sem ninguém depois disso? Pois é Pois é Porque algumas pessoas tem muita luz Com dons extraordinários Onde apenas com palavras e determinação Elas mudam o destino de todos a sua volta A Amy e os pais do Ratchet São com certeza Exemplos daqueles que nasceram com um propósito E esse dom que eles carregam Eles usam pro bem Porque é da natureza deles E com todos os defeitos que a Amy tem Essa luz ainda assim nunca se apaga nela É É difícil tentar mudar o mundo Mas não é impossível Porque mudar o mundo das pessoas ao seu redor É bem possível sim E você pode plantar uma semente no coração de alguém Agora mesmo Talvez uma mensagem no Instagram Ou WhatsApp que você mande Algo positivo Ajude a pessoa a se sentir especial A mostrar que ela pode sim ser querida Sabe aquele discurso derrotista e materialista De que somos só um grão de areia no meio do universo Eu não concordo com esse pensamento Eu acho que é um raciocínio Que só nos torna mais fracos Que faz a gente esquecer do quanto nós somos especiais Do quanto cada um de nós é único Já parou pra pensar nisso Que em meio a tantos séculos Tantos bebês nascendo todos os dias Tantos lugares do mundo Você vive aqui e agora nesse momento É algo muito específico, não é? Eu amo pensar que existem tantas histórias lá fora Acontecendo agora mesmo E algumas podem não acabar bem Como a daquele menino Mas sim, sim Uma pessoa poderia ter feito a diferença na vida dele Um amigo Uma namorada Um professor Uma mãe Um pai Um colega que tem a cabeça no lugar E poderia ter ajudado ele Seja lá o que for Pessoas salvam pessoas Nunca se esqueça disso Hoje em dia Todo mundo tá bem à vontade Pra ficar sinalizando virtude nas redes sociais O Twitter principalmente Hoje tá todo mundo fazendo post De precisamos falar sobre depressão Precisamos falar sobre ansiedade Precisamos falar sobre isso ou aquilo Sobre setembro amarelo Mas poucas Pouquíssimas pessoas Realmente Tão dispostas a tomar um pouco do seu tempo Pra conversar com alguém que precisa Que você sabe Que precisa de ajuda Porque isso é difícil, né? Bom Às vezes é mesmo Mas no fim A gente faz Porque é o certo a se fazer Porque vale a pena Ver a diferença que você pode fazer Vale a pena Todo dia Eu abro meu canal E a cada vídeo que eu faço Eu leio todos os comentários Que vocês deixam Eu posso não ter tempo Pra responder todo mundo Eu trabalho Eu faço faculdade Eu tenho meus amigos Minha vida social Mas como eu já disse Eu tenho meu Discord E Twitter Na descrição De todos os vídeos Pra quem quiser me adicionar E falar comigo E muitas pessoas Já vieram falar comigo Eu já fiz laços Com muita gente Por conta disso Porque é algo que eu me importo Porque eu sinto que sozinho Com a pouca voz que eu tenho Eu consigo fazer a diferença E você também pode fazer a diferença Uma única pessoa Pode começar a mudança na vida de outras Pode mostrar o caminho que te salvou E que pode salvá-las também E é nisso É nisso Que eu acredito